Alô Marilu Quando a gente vê o fim é porque ninguém sabe o que é amar Pois eu sei que até morrer outro amor não pode haver Tu só de mim podes gostar Eu disse alô Marilu Ao chegares o sol parece até ter mais calor E à noite as estrelas no céu brilhar Querem eternizar o nosso amor Dei-te num dia de sol falei-te logo de amor e nunca mais saí do pé de ti Se um dia de mim gostares Se ainda comigo casares Tu verás como eu gosto de ti Eu disse alô Marilu Ao chegares o sol parece até ter mais calor E à noite as estrelas no céu brilhar Querem eternizar o nosso amor 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 Querem eternizar o nosso amor